Mais uma vez estamos no período eleitoral. Esse é o momento mais importante da democracia. É a hora de exercer o nosso papel de cidadão. Você sabia que o Ministério Público trabalha para garantir eleições mais justas e transparentes? Além de apurar e denunciar os crimes eleitorais, o MP acompanha o andamento de todo o processo. Fiscaliza a inscrição dos eleitores, o registro das candidaturas e a propaganda. E fica de olho também para impedir o abuso do poder político e econômico. Para o promotor Leandro Lobato, um dos crimes mais preocupantes é a corrupção eleitoral. Basta o pedido do voto oferecendo alguma coisa em troca. E esse alguma coisa pode ser dinheiro, como pode ser qualquer vantagem, lícita ou ilícita. A gente diz que voto não tem preço, tem consequência. Aquele que está vendendo o voto, ele está contribuindo para colocar alguém no poder, que já naquele momento ali, enquanto ele está caçando votos, ele já mostra que ele não tem a qualificação para exercer um cargo público. Para fiscalizar o andamento das campanhas políticas, o Ministério Público conta com a sua ajuda. Fique de olho em irregularidades como essas. Para denunciar, você pode vir até a nossa ouvidoria ou entrar em contato pelo nosso site, por e-mail, por telefone e ainda pelo aplicativo do MPDFT disponível para Android e iOS. A denúncia pode ser sigilosa ou anônima. Para nós, do Ministério Público, é muito mais vantajoso que o cidadão faça a comunicação de maneira sigilosa. Os dados deles continuam protegidos da mesma forma, com a vantagem de que ele vai receber um feedback, vai receber um retorno a respeito do que virou aquela comunicação e é possível que a gente siga na investigação pedindo dados complementares para esse cidadão. Obrigado. 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 Obrigado.